O curso de jornalismo de uma faculdade particular de São Luís recebeu grandes jornalistas locais para uma noite inesquecível de palestras, onde o tema principal era a entrevista. Entre eles estava o apresentador do programa Voz das Ruas, aqui da TV Guará. Sérgio Murilo levou para os alunos uma experiência de 32 anos de profissão. E é uma troca muito gostosa de energia, de informação, de tudo. Estou super feliz, queria agradecer ao pessoal da Estácio por ter me convidado, ter lembrado do Nariguda, que é sempre bom. Então é um prazer imenso e vai ser e está sendo ótimo. O auditório ficou lotado, todos ficaram atentos aos depoimentos feitos pelos convidados da noite. Afinal de contas, ali eles poderiam conhecer um pouco mais sobre o que irão encarar no futuro, assim que entrarem no mercado de trabalho. Vivenciar essa prática já vivenciada pelos profissionais é de uma valia enorme para os nossos alunos. São muitas histórias para contar, afinal de contas, ser jornalista é viver de tudo um pouco. É estar todos os dias em lugares diferentes, com pessoas diferentes, vivendo aventuras diferentes. A cada matéria, uma emoção e sempre tem aquelas que marcam mais. Tive o prazer, a honra de conhecer Eduardo Campos. Entrevistei Eduardo Campos três vezes e a última vez que eu falei com ele, que ele já estava me chamando de meu amigo, Serjão, muito simpático. Ele e a Marina Silva estiveram no antigo programa que eu fazia e exatamente uma semana depois ele faleceu. Marcou até hoje e vai marcar para o resto da minha vida.